Opa! Salve, salve, molecada! Beleza? Aqui quem tá falando é o David e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Galera, hoje mais uma partida aí de Black Ops 3, mais uma gameplay muito boa aí pro canal. Dessa vez, galera, eu tava jogando core, tá? Não foi no hardcore. Finalmente a gente colocou de repente aí pra procurar um domination normal e a gente acabou achando uma lobby bacana aí pra jogar. Então eu consegui trazer essa gameplay aí no core pra dar uma diferenciada, beleza? E também, galera, eu tava jogando aí com o especialista Blackjack. Meu, esse especialista, se você souber usar, ele é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Então, galera, é... Eu queria avisar vocês aí que vai ter bastante novidade aí no canal. A beta do novo core tá chegando, galera. Então, vamos fortalecer aí. Eu tô gostando muito do feedback de vocês. Por isso eu tô me esforçando cada vez mais, né, pra trazer bastante coisa nova aí pro canal. E espero que a gente consiga continuar nesse caminho aí, beleza, galera? Conto com o apoio de vocês. Tava jogando aí no mapa Fringe, galera. Fringe, como vocês queiram aí. Muitos falam Fringe, outros Fringe, mas se foda. Vamos pra gameplay. Eu tava jogando aí de Razorback, galera. Eu tava usando nela... Eu usei um setup novo. Nunca tinha usado esse setup no core, mas eu gostei, cara. Tava usando, então, de Atletic, eu tava usando o Kickdraw, Rapid Fire, Fast Mag e Pento Estendido, tá, galera? É que você tem de mags aí também. E de Perk, eu só tava usando o Scavenger e o Overclock. E tava usando uma C4 também. Então, foi um setup novo. Nunca tinha usado esse setup aí no core, galera. Normalmente, eu uso esse setup mais pro hardcore, mas ficou muito bom aí no core. Eu curti e consegui essa gameplay, galera. Foi um nuclear com 50 de ganho streak. Molecada, eu vou tentar trazer às vezes aí dois vídeos por dia, tá? Hoje, vou tentar postar outro. Porque eu tô esvaziando o máximo possível a galeria aqui pra ter espaço aí pro core de novo. Pra gravar bastante gameplay aí pra vocês, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado, galera. Vamos meter o dedo no like aí, sem dó, tá? Se você não for inscrito no canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Lembrando, galera, no descrição tá o link do canal do meu time, tá? Do CotW Team. Se inscreve lá pra dar uma força. Quem quiser participar do clã aí, deixe nos comentários. A gente que tá fazendo a seletiva aí no PS4. Então, é só falar com a gente aí quem tiver interessado, beleza? Então, foi isso, galera. Não tem mais o que falar aí da gameplay. Eu vou ficando por aqui, então. Um forte abraço e valeu! Fui! Tamo junto! Tchau! 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 Tchau!